Agora você aprende definitivamente a construir uma aplicação desktop com HTML, CSS e JavaScript. Bora pro vídeo! Fala, devem, beleza? Mike Brito na área, que bom te ver aqui novamente. E se você tá acompanhando essa playlist desde o começo, parabéns pra você, porque você é uma pessoa incrível que tá conseguindo aprender muita coisa, tenho certeza, durante essas aulas. E hoje nós vamos falar então como criar aplicativos desktop pra Windows, Linux, Mac, tudo bem? Isso tudo com HTML e CSS e JavaScript. A gente vai aprender hoje o Node.js e vamos aprender também o Electron.js. Não se importe muito com a minha câmera travando, você já sabe, né? Você tá acompanhando desde o começo que a minha câmera dá umas travadinhas, mas daqui a pouquinho fica tudo legal. Então, gente, o que a gente vai começar a olhar aqui? Vamos relembrar, né? Que a gente tá aprendendo muita coisa massa, a gente tá aprendendo aqui a disparar eventos, aprendemos na última aula, aprendemos acesso às propriedades de objeto, prototypes, for each, in, rest operator, spread operator, callbacks, closure. Bom, então se você não acompanhou a última aula, seria muito legal você acompanhar. E claro, se você está do completo zero, né? Você tá iniciando no mundo da programação, conheçam o nosso programa Discover, com mais de 400 aulas gratuitas, tá? Uma comunidade incrível. É só você entrar em rocketcity.com.br, você pode se inscrever por lá. E se liga aí que a gente já tá vindo com mais um evento de maratona pra vocês, e vocês vão pirar, e logo, logo você vai ter mais informação sobre isso. Muito bem, então vamos seguir direto pro código e ver o que é que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai começar iniciando uma aplicação com o NPM. Na verdade, a gente vai continuar aquela nossa aplicação e vamos partir pra parte do NPM. Partir pra parte do NPM ficou esquisito. Bom, abrindo aqui o nosso Vest Code, nós estamos diretamente com aquele mesmo projeto que a gente tava fazendo até agora, onde a gente tem aqui uma pasta assets, que eu não cheguei a falar sobre ela, mas ela, na verdade, só vem mostrando uma imagem, porque esse readme que eu criei pra funcionar lá no... Inclusive, eu tenho que atualizar ele, né, galera? Tá bem desatualizado, eu tenho que adicionar essas coisas aqui, ó. Já temos essas aulas, mas depois eu dou uma atualizadinha nele. A gente tá agora na aula 4, né? App Desktop com Electron. Legal. Então, isso aqui é só um readme que vai estar lá no repositório do GitHub, tá bom? E aí eu coloco os links depois aqui. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui, que a gente fez até agora, é uma aplicação completamente funcional na parte de disparar o evento, de ficar reiniciando o evento. Tá completamente funcional. Você já pode usar ela, se você quiser, diretamente lá no seu navegador. Mas o que a gente vai querer fazer aqui agora é trabalhar umas ideias diferentes. A gente vai iniciar uma aplicação com o NPM, tudo bem? E por que a gente vai iniciar essa aplicação? Primeiro, vamos entender o que é o NPM também. O NPM significa Node Package Manager. Então, é um gerenciador de pacotes ou de dependências, enfim. Um gerenciador de projetos do Node, ok? Então, como a gente tá criando o nosso próprio projeto, é legal a gente ter um gerenciador de projetos, de pacotes, de dependências. Porque a gente vai adicionar mais coisas nesse nosso projeto. Bom, então, entendendo o motivo, né? Por isso a gente vai usar o NPM no nosso projeto. Agora a gente vai instalar esse NPM aqui. Pra isso, a gente vai iniciar o nosso projeto com o NPM, tá? Então, o NPM já vem dentro do Node, quando você faz a instalação do Node. E aqui você pode colocar o init menos y, tudo bem? O init significa que você vai iniciar, então, um novo projeto aqui na raiz do seu projeto, tá? Então, você percebe aonde nós estamos aqui. Verifica se você tá certinho na raiz do seu projeto, ok? Se ele está lá certinho, legal. Show de bola? Aí você vai dar, então, um NPM init menos y. Esse menos y, né? Um argumento que a gente passa aqui, né? Uma flag, a gente fala desses nomes, tá? Eu estou falando assim, ó. Yes. Yes o quê? Se eu não coloco o menos y, o NPM init vai ficar me fazendo uma série de perguntas. O yes simplesmente vai dar sim para tudo que ele perguntar. Tudo bem, vamos dar uma olhada agora, o que é que temos aqui? Temos um package.json aqui, é um arquivo novo que apareceu para a gente. Então, no package.json, eu posso ver que ele vai trazer para a gente muitas informações, tá? E a maioria das informações é assim, ó. O nome é o nome do meu diretório. A versão ele já coloca por padrão. Lembra que eu coloquei o yes, né? Menos y. Então, ele vai colocando o que ele acha que é certo. Então, ele coloca aqui uma descrição pegando as iniciais que eu tenho aqui no meu readme. Tá vendo? Ele pega aqui as iniciais do que eu tenho de descrição no meu readme. Show de bola? Deixa eu só dar uma aqui. Boa. Então, perceba que ele já coloca aqui que o arquivo principal de inicialização é o index.js, mas nós não temos aqui na raiz do nosso projeto o index.js. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E aqui ele deixa algumas coisas por padrão. Se eu clicar nesse botão vai dar alguma coisa ruim. Então, eu não vou clicar agora. Isso aqui é coisa do VS Code. Tudo bem? É um botão de debug. Não precisa clicar mesmo. Essa parte de script vamos falar daqui a pouquinho. E aqui ele fala qual é o repositório que eu estou usando, porque afinal eu já tinha um git aqui feito nesse meu diretório. Então, ele já entende o repositório e já coloca tudo aqui para mim também. Palavras-chave no meu projeto, se eu quiser colocar. Tudo bem? A autoria, se eu quiser colocar o meu nome aqui, está tudo bem. A licença. A gente tem vários tipos de licença. Se eu coloco um MIT, eu dou a licença para vocês usarem isso à vontade, desde que vocês citem de onde veio esse projeto. É muito legal o MIT, porque você pode deixar sempre aberto o seu projeto para outras pessoas usarem, melhorarem, fazerem o que quiser, de uso comercial e tudo, desde que te deixem os devidos créditos, tá? E aqui, mais uma vez, ele vem preenchendo para mim com coisas que ele acredita que é normal. Então, você percebe que isso daqui é um package.json.json. É um formato de escrita desse arquivo que se assemelha muito com o objeto JavaScript. Você pode fazer objetos JavaScript dessa forma. Tudo bem? A única coisa que o json exige é que sejam duas aspas, aspas duplas, assim, para a sua chave, pontinhos, aspas duplas e o valor, tá? A não ser que seja um array, ok? Essa é meio que a métrica do json que você tem que seguir, tá bom? A sintaxe do json que você tem que seguir. Eu vou fechar sem salvar nada. Don't save, tipo, não modifica nada, tudo bem? Então, aqui, o que a gente fez? Iniciamos uma aplicação e vimos o que é o package.json. Agora, a gente vai instalar o Electron. Vamos primeiro ver o que é esse Electron, né? Eu vou abrir aqui o Chrome. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, Electron.js, tá? Na pesquisa do Google. E posso abrir o primeiro que está aqui, Electron.js.org. E aqui ele vem falando para a gente, né? Quais são alguns aplicativos que são construídos com Electron. Olha só que legal, Visual Studio Code, Twitch, FIG, My Slack. Bom, se você conhece algum deles, você já imagina que deve ser legal. E ele já avisa que é mais fácil do que você imagina. A gente pode usar as tecnologias da web, ele é open source. E multiplataforma, Mac, Windows, Linux, tudo bem? Ele vai simplesmente construir um aplicativo para você dessa forma. E aqui, ele dá algumas dicas de como você pode começar, tá? Isso aqui é uma maneira bem simples de começar, que ele já traz toda a estrutura pronta. Não é muito bem o que eu quero fazer com vocês. Eu gostaria com vocês de ir bem devagarinho, tipo no Quick Start mesmo, tá? E aí ele vê as versões que tem. E ele está pedindo que tenham esses arquivos aqui, ó. Um main.js, um index.html. Opa, o index temos, né? O package.json temos. E aqui, ele vai falando para você o que você tem que fazer. Primeiro, ó, instalar o Electron como dependência de desenvolvimento. Vamos já colocar isso aqui, então, ó. É um passo a passo bem tranquilo que a gente está seguindo da documentação, tá? NPM install, tá? Eu vou colocar Electron, ok? E vou colocar menos D maiúsculo. Ou poderia ser menos menos, save, dev, como estava mostrando lá, tá? O que isso significa, Maicão? Bom, vamos lá. Eu vou primeiro instalar e eu vou te mostrar isso no package.json, para você entender o que é uma dependência de desenvolvimento. Eu vou te explicar que tem dois tipos de dependências. O primeiro tipo de dependência é aquele que você precisa dele para a sua aplicação rodar o tempo inteiro. e tem uma dependência em quanto você está desenvolvendo. Por que que aqui é uma dependência de desenvolvimento? Porque depois, no final de tudo, a gente empacota isso, a gente cria um aplicativo nativo, né? Que vai funcionar no Mac. Se você rodar isso no Linux, vai funcionar no Linux. Se você rodar isso no Windows, vai funcionar no Windows. E depois que ele está pronto, meio que o Electron você não precisa dele no seu projeto. Afinal de contas, ele está sendo usado simplesmente para fazer essa casca para a gente, né? Fazer esse executável para a gente. Bom, explicado isso, vamos dar uma olhada aqui no package.json, ok? E aqui você pode perceber que na parte de dev dependencies, ó, dev dependencies, nós temos o Electron. Inclusive, o Electron é uma versão diferente de quando eu construir esse aplicativo. Isso pode gerar algum bug inesperado enquanto a gente está fazendo e seremos desafiados com esses bugs, então. Então, tá. Então, ele é uma dependência de desenvolvimento. E se você instalasse dependências sem o menos D maiúsculo, né? Sem aquele menos D maiúsculo, você iria ver isso daqui só como dependencies, tudo bem? Isso aí é um assunto mais para frente que não importa muito para nós agora. Mas é bom que você entenda. E você percebeu que tem mais duas coisas novas aqui. Um package lock. Esse package lock, ele vai fazer o mapeamento das dependências porque você instalou somente o Electron. Mas se você abrir o Node Modules, o Electron tem que estar aqui, só que se você abrir, você vai ver muito mais coisa, tá? Então, o Electron está aqui, ele depende de muitas outras coisas. É só você abrir o package.json dele e você vai ver que na parte de dependencies, ele depende disso aqui. E provavelmente, algumas dessas dependências dependem de mais, além das dependências de desenvolvimento dele todo. Então, você percebe que tem muita coisa por debaixo dos panos. E o que importa para a gente isso? É, primeiro, o conhecimento da gente saber que uma coisa está dependendo da outra, uma coisa está chamando a outra, tá? Mas, em termos práticos, isso aqui a gente bem que não mexe. Isso daqui é, quem mexe isso para a gente é o Node Package Manager. Afinal, Manager significa gerenciador. Nós temos um próprio gerenciador, um robô que gerencia tudo isso para a gente, tudo bem? Isso aqui, então, a gente não precisa saber. Então, se eu olhar no package lock, você vai ver que tem um mapeamento de uma dependência dependendo da outra, dependendo da outra, dependendo da outra. Tudo bem? Olha que legal, aqui é o começo da minha aplicação. Electron, certo? O Electron vai começar a trazer as dependências dele. E se eu começar a olhar um abaixo do outro, um vai trazendo a dependência do outro, enfim. Tá bom? Uma coisa legal de se fazer, se você estiver fazendo um repositório, no gitignore, você ignora a pasta NodeModules, tá? Aqui eu estou ignorando outros dois arquivos que podem aparecer aqui. E fica bom, porque se você sobe essa NodeModules toda para o git, você está enviando um monte de dependências, um monte de coisa que, no final das contas, você não precisa dela. Porque a partir do momento que ela não existe, eu vou remover ela aqui, tá? Então, ó, remove, remove menos, opa, remove menos RF, tá? Porque vai remover recursivamente e a força, a parte NodeModules. Tá? Removi a força. Então, se eu olhar aqui agora, atualizando, eu não tenho a NodeModules. E eu quero começar essa aplicação de novo, eu simplesmente vou dar um npm i, que ele vai instalar, ou seja, ele vai puxar tudo de novo para a NodeModules. É meio que mágica mesmo, tá? Ou seja, o gerenciador é que faz tudo isso para a gente, tá? Então, a gente não envia isso para o git. Muito bem, Electron instalado. Tudo bem? Agora a gente precisa trabalhar o nosso script que vai iniciar a nossa aplicação. Por isso, eu vou dar uma olhada de novo aqui no que ele vem mostrando. Ó, eu vou simplesmente copiar, tá? Assim, sem entender primeiro, eu vou copiar e criar o script que ele quer. E ele pediu daquela forma, colocando num main, lembra? Ó, main. Ixi, Mike, não lembro de onde é que veio esse main aí. Olha aqui, ó, ele falou como ter que estar a sua estrutura. Seu aplicativo Electron tem que ter uma package JSON e tem que ter também um main JS e um index. O index nós já temos, agora o main eu acabei de criar e ele está dizendo aqui para mim, nessa linha, que eu tenho que colocar esse código no main, tudo bem? Então, ó, coloquei o código. Simplesmente copiei e colei. Agora vamos entender o que esse código está fazendo, tá bom? É, primeiro ele está trazendo do Electron, tá? E aqui já vem o primeiro, mais um ensinamento que a gente vai ter durante essa aula. Nós aprendemos lá pelo front-end a usar o import-export, que é uma tecnologia do JavaScript moderno, tá? Que veio ali no S6, que é o... o que é o S6, né? É uma... imagina que tem um grupo de pessoas que decidem coisas que podem colocar nas próximas versões do JavaScript. E essas versões vão saindo de tempos em tempos, tá? Então, uma dessas versões que fez muito diferente, muito impacto na comunidade do JavaScript foi o ECMAScript 6, que é o ES6, tudo bem? Então, a gente tinha o import-export lá no S6 e aqui a gente vai ter um common.js, ou seja, tinha um outro grupo de pessoas que falaram assim, cara, tem coisas importantes para a gente colocar na linguagem e ainda não saiu o import-export, tá? Ainda não tem esse import-export, não é nativo da linguagem, vamos criar um jeito? Aí eles criaram o require e o module exports, que eu já vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, é outra maneira de você importar pacotes, você importar dependências, você importar JavaScript para o seu projeto ou exportar. Então, tudo que nós vimos até aqui sobre import-export é muito semelhante com o require e module exports. Entretanto, o require é adotado pelo Node.js até um certo momento, porque daqui para frente já tem um tempo já que eles estão mudando isso, dá até para a gente fazer esse projeto com import-export, colocando simplesmente uma linhazinha ali no package.json, tá? E fica aí o desafio, se você quiser se aprofundar nisso, você vai ver lá como colocar o type module pelo package.json e usar o import-export aqui, mas a gente vai usar o require porque é bom para a gente estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, só me imagina assim, é um jeito, é parecido com o import-export que nós fizemos até aqui, que agora a gente vai usar o require e o module exports. Então, significa que eu estou puxando de dentro da minha dependência Electron duas coisas, estou até desestruturando um app e um browser window, tudo bem? O que é o app? O app é a minha aplicação em si, tá? Se eu fechar essa função aqui, eu vou ver que o meu app, olha que legal que fica aqui, tá? Estou fechando tudo. Eu colei duas vezes, eu acho aqui, galera. Sim, colei duas vezes, ou mais. Deixa eu só limpar aqui. Pronto. Então, você perceber que o meu app, ele vai assim, estar pronto em algum momento e quando ele estiver pronto, então, ele vai criar uma janela. Percebe isso? O app, quando estiver pronto, então, vai criar uma window, tudo bem? Então, isso daqui ele já está usando, olha só, como isso aqui já é diferente do que eu fiz antes, tá? O que eu fiz antes, que eu preparei para vocês, já está completamente diferente. Por quê? Eu fiz na versão 11 do Electron, eu já estou vendo que aqui agora ele está usando uma ideia de promise. Por que eu sei que é promise, né? Isso aqui é uma promise, porque ele tem aqui junto dele um then. Então, se ele tem um then, esse then, ele vem da promise. Olha ali, olha que legal. É um método, né? Promise.then, tá? Então, significa que quando o app estiver pronto, ele vai rodar uma função. Show de bola? E o app, você já vai ver que ele tem um .on nele. O que significa isso? Significa que dentro do Node.js, nós temos já um tipo de carinha chamado eventos, tá? Aquele evento que a gente fez na última aula, que a gente fez na mão, o Node.js já existe nele chamado event emitter, tudo bem? E ele, o que o app está fazendo aqui, o que o Electron está fazendo aqui por debaixo dos panos, ele está estendendo, ele está herdando, né? A gente fala dessa forma, ele está herdando todas as propriedades do event emitter, ou seja, uma delas é on, a outra é emit, você lembra disso? Que a gente acabou fazendo meio que igualzinho já para ter esse link com essa aula, tá bom? Então, se você não sabe o que significa o on, o que ele está disparando, reveja a última aula, que lá eu falo bastante sobre o disparo de eventos. Então, significa que aqui, ó, o app, ele vai ficar ouvindo o disparo de um evento que janelas foram todas fechadas, é isso que está escrito aqui, né? Janela, todas fechadas. Então, ele vai ouvir isso daqui e vai executar uma função. Ele vai ouvir quando estiver ativo e vai executar uma função. Aí, eu posso abrir e ver qual que é essa função. Olha que legal. Quando estiver ativo, ele simplesmente vai pegar as janelas ativas e vai verificar se ele precisa recriar uma janela. E aqui, quando fechar a janela e a plataforma for diferente de Darwin, então, vamos lá, ele vai executar uma função para quando for fechada a janela, quando for clicado naquele botãozinho do X, que você tem ali no Linux, no Windows... No Windows é ótimo, né? No Linux, no Windows, no Mac, você clica no X. Só que no Mac, que é o Darwin, ao você clicar no X, ele não joga fora, ele não desliga a aplicação. No Mac, na verdade, ele dá uma escondida na aplicação, a aplicação fica funcionando. Por isso, ele não vai dar um quit na aplicação se for Darwin, ok? Ou seja, diferente de Darwin, pode dar quit na aplicação. Se for Darwin, não vai dar quit na aplicação ao clicar no X, tá bom? É isso que ele está explicando aqui. E esse process, o que é isso daqui? Olha que legal. É muita informação, galera. Então, eu espero que você esteja anotando tudinho isso daqui, porque isso daqui vai te ajudar muito lá no futuro, quando você começar a entender um pouco mais as coisas, tá? Então, vai anotando tudo. O process, ó, ele faz parte do Node.js, tá? Se eu deixar o mouse aqui em cima, você vai ver que no Node.js nós temos um process. Esse process aqui é um objeto do Node que fica trazendo muitas informações do processo. Quem é o processo? O processo é a nossa aplicação rodando. Tudo bem? Toda vez que eu rodo alguma coisa pelo Node, está acontecendo um processo. E esse processo, ele vem trazendo informações. Informações da minha plataforma, muitas informações, tá? Muitas informações. Isso vai ficar, inclusive, uma explicação melhor disso daí. Nós já estamos colocando lá no Discover, na parte de Node.js, tá? Um curso que já criamos. Já está pronto, mas logo, logo já vai estar disponível na plataforma. Ainda não está. Tudo bem? Mas isso aí vai vir com muito mais riqueza de detalhes. Então, o link que você está fazendo com essa aula, com o curso que você vai ver lá, você vai entender melhor o Event Meter, você vai entender melhor o Process. Quanto mais a gente vai repetindo as coisas, é assim mesmo que funciona na programação. O grande lance na programação é você fazer muito, repetir bastante, é você praticar bastante. Porque quanto mais você repete, às vezes, de um primeiro momento você não entendeu, depois você repete aquilo, às vezes, de outra forma, você começa a entender. E aí você junta com um pouquinho mais de informação, com um pouquinho mais de conteúdo, e você vai entendendo, entendendo, entendendo. Esse é o esquema da programação, e eu espero que você esteja curtindo essa viagem, tá? É uma viagem muito boa. Se você, com certeza, já está aqui nessa aula até agora, poxa, vale muito o seu like pelo tanto de informação que a gente está dando aqui, beleza? Então, muito obrigado pelo like. Vamos lá. Então, olha só, galera, agora vamos falar sobre o Create Window. Então, esse Browser Window vai estar provavelmente aqui dentro. Olha ali, tem uma constante chamada Win, que vai ser Window, né? Janela, ou seja, a gente vai criar uma janela no Electron. E aí, ele vai criar um novo New Browser Window, tudo bem? E passando o objeto lá para dentro, ele vai falar a altura, a largura, a altura da janela, se vai ter uma preferência aqui de um Node Integration, né? Isso aqui significa que eu consigo levar o Node lá para o meu front-end, quando eu executar na minha janela. Vamos pensar assim, tá? Vou até desenhar um pouquinho aqui. Vamos pensar assim, aqui é o Electron criando um ambiente, tá bom? Isso aqui é um ambiente no Electron. Então, dentro desse ambiente, eu vou ter aqui a minha página, meu index.html, com outras coisinhas, certo? E eu vou ter aqui o meu ambiente, deixa eu ver uma cor aqui, vou ter o meu ambiente Node aqui, tá bom? Então, o Node está aqui. Então, o Electron, dentro desse ambiente, ele consegue fazer aqui para a gente um link, tá bom? Do Node lá para o meu front-end, ok? Ele consegue enviar o Node lá para o meu front-end. Pô, isso é sensacional dentro do Electron, tá bom? Então, quando ele pede essa integração, né? Ele só está dizendo, cara, você quer integrar o Node com lá? Vamos integrar. Então, por exemplo, eu consigo usar o require lá dentro. Beleza. Então, depois que está criado essa janela, aí sim ele vai carregar dentro dessa janela o nosso index.html. Então, você percebe que, na verdade, o Electron está fazendo o seguinte, tá? Vamos supor aqui, o Electron início a nossa aplicação e aqui dentro eu tenho o meu index.html. Index.html. Ruim de desenho. Mas você está entendendo, eu espero. Tá bom? Então, imagina que ele cria um ambiente e ele puxa o index.html e joga aqui. Então, você vai ter uma janela rodando o seu html. Esse é o segredo de você fazer uma aplicação desktop com o Electron. Só isso. É claro que depois você tem que fazer as estratégias para criar essa aplicação. Mas, se eu quisesse executar nesse momento, eu vou abrir aqui, eu vou dar um npm. Vamos só organizar mais uma coisa, tá? Que agora, nesse momento, eu não consigo executar. Falta uma organização aqui. Bom, vamos criar o script start, tá bom? Então, esse script start, que está aqui no nosso package.json, agora vem a parte do script que eu falei que eu ia falar contigo, tá? Então, o main que eu tenho que usar é o main.js, beleza? Afinal, é o nome que eu criei ali conforme a documentação do Electron. Pronto, fez essa primeira parte. Agora, você vai vir na parte de scripts e colocar aqui no start. Você vai colocar Electron ponto. Pronto, bom, isso é um jeito que funcionava, mas como nós estamos falando de uma nova versão do Electron, eu acho melhor eu dar uma olhada na documentação antes de começar a pipocar um monte de erro, tá bom? Então, deixa eu ver, ó, o main está aqui, show de bola, e o script start Electron. Bom, é isso aí, galera, a gente está fazendo basicamente o que a documentação manda, tá bom? E aí, ele já está dizendo que já vai começar a funcionar. Vamos ver? Então, eu vou fechar aqui. Agora, eu posso, a partir do momento que eu crio aquele script start, eu posso colocar aqui npm start. Tudo bem? Ó, rodei. E está aqui a minha janela. Inclusive, já apitou aqui para mim, eu espero que tenha apitado para você também, se o seu está funcionando, a hora de postar, tá? Eu já limpei ali, ele vai explodir de novo, quer ver? Pronto, você acredita? A aplicação está feita, a aplicação está feita, não tem mais o que dizer, tá? Eu posso simplesmente limpar aqui. Aqui, ó, para cancelar a aplicação por aqui, você lembra que eu falei que no Mac, não é eu clicar no xzinho que vai funcionar. Eu preciso dar um sinal aqui para deletar, para parar de uma vez, eu dou um ctrl c e aí a aplicação para aqui. Mas, muito bem, a janela está ligada, ele leu o meu index HTML e show de bola, se eu quiser fazer dessa forma, né? Aqui, ó. Ok. Aí, criamos já a estrutura do Electron, já criamos a janela, já carregamos, tá? Agora, a gente pode fazer alguns outros ajustes, se nós quisermos, tá? A gente pode fazer, por exemplo, essa aplicação ficar rodando sem aquela janela, sem o tempo. Não faz sentido, porque que eu fiz era toda uma estrutura de tempo para não olhar aquele tempo. Mas eu posso colocar, eu posso começar limpando aqui algumas coisas. Exemplo, não faz sentido eu usar o Node lá, porque a minha aplicação está completinha já, já está funcionando e eu não estou usando o Node lá. Então, não preciso, tudo bem? Outra coisa que eu posso colocar aqui, por exemplo, é o frame, olha só, frame false. O que esse frame false vai fazer? Vou seguir certinho o nosso passo a passo. Ó, ajuste de altura e largura. Vamos falar um pouco do ajuste de altura e largura. Vamos supor que eu queira fazer ele menorzinho, tá? 250 por, vamos colocar aqui uns 310. Tá? Depois eu falo do frame. Bom, ajuste de altura e largura, rodo novamente, npm start. Ele vai fazer uma janelinha menor para mim, tudo bem? Olha que legal, você lembra que no final das contas essa janelinha, ela vai estar aqui na tray, né? Ele vai ficar guardadinho aqui, ele vai ser reposicionado e tudo mais. Tranquilo. Então, tá funcionando ainda, vou cancelar a aplicação. Show. Agora eu vou falar do frame. Frame significa que é essa bordinha que você está vendo junto com os botões. Se eu coloco que ele é false como opção, perceba que isso é uma opção do objeto, né? Se eu coloco que o frame é false, eu simplesmente posso rodar novamente e ó, eu tenho uma janela. Só que agora ela está sem as, sem o, tem, eu não tenho como desligar ela no caso, né? Aqui no Mac eu posso desligar com o comand Q que ele vai desligar, tudo bem? Belezinha. Acho que no Windows e Linux é ctrl W. Quase certeza que é ctrl W você vai fechar essa janela. Bom, eu tirei o frame. Eu posso fazer ela, por exemplo, resizeable. Aqui, ele já me trouxe aqui, ó. Resizeable. Uma interrogação. Significa que eu posso colocá-lo ou não, é opcional, né? Resizeable é opcional. Bom, mas eu quero então que ele seja falso. Que ele não permita eu alterar, porque você viu que eu estava mexendo nele. Ele estava esticando, mexendo no quadradinho ali. E eu não quero mexer nesse quadradinho. Então, eu não quero fazer o resize dele. Então, ó, agora eu não consigo fazer um resize, tá bom? Então, eu tento aqui, inclusive eu não consigo mover, eu não consigo fazer nada. Aqui, acabou. Como eu tirei o frame dele e eu tirei o resizeable, eu não consigo mexer ele pela tela. Ele está ali preso, fixo. Tudo bem, já vimos mais um detalhe. Eu posso fazer, além disso, avisar que eu não quero ele full screen, por exemplo. Full screen able. Isso tem que fazer certinho. Screen able, está aqui, ó. Ele traz para mim como opcional. Full screen able, eu quero falso. Eu não quero que ele faça um full screen able. Vou iniciar de novo. E aqui está, ok, fechou. Então, se eu tentasse deixar ele como janela em full screen, ou seja, ocupando toda a minha janela, eu não consigo. Tá? Caso eu queira, era possível. Muito bem, o que mais que eu posso ver aqui? Além de esconder o meu VS Code sem querer, eu posso ver que a ideia agora eu posso dar um jeito de esconder isso. e controlar depois pelo tray, né? Quando a gente criar o trayzinho ali. Mas eu vou deixar isso para o momento de eu criar esse tray. Por enquanto, a gente viu certinho como carregar o arquivo, né? Inclusive, faz sentido você carregar alguma outra coisa aqui. Você está carregando o arquivo. Mas você poderia estar carregando o in, load, url. É só para nível de informação, tá? Se você quisesse carregar uma url aqui, ó. https, dois pontos, barra, barra, google.com. Você poderia. Então, você pode carregar qualquer coisa aqui. Vamos lá? NPM Start. Aqui vai entrar o Google. Perfeito? Nessa janelinha pequenininha. Vou até te dar um bizu legal. Às vezes me perguntam. Maicão, como que o seu... Como que o seu... Como que é o nome disso mesmo? Como que o seu Notion é todo boladão assim, cara? Por que que o seu Notion você consegue fazer essas paradas todas diferentes aí? Bom, agora você sabe. Na verdade, eu faço o Notion ser carregado pelo Electron. Eu injeto um JavaScript pelo Electron. Aqui nessa página do Notion. Porque você lembra do ambiente Electron, né? No ambiente Electron, eu tenho a página que ele vai puxar. Eu tenho um node acontecendo. Eu consigo, pelo Electron, injetar JavaScript na página. Então, eu injeto um JavaScript, refaço o Notion da minha carinha do jeito que eu quero. Tá bom? Que eu quero ali dessa forma. E show de bola. Aí segue a vida. Então, isso aqui, ó. Eu tirei o frame dele. Tá vendo? Eu não consigo mexer ele pela tela até. Mas eu consigo fechar ele. Eu até consigo fazer o resize, né? Eu acho. Que em algum lugar... Ó, eu consigo fazer o resize porque eu não tirei o resizable. Mas eu consigo deixar ele full screen também porque eu não deixei ele full screen. Eu só tirei o frame, na verdade, né? E aí ele fica bem organizadinho assim. Bom, você entendeu então essa parte do... Essa parte do Electron, aonde a gente faz todo o trabalho do browser e da janela, né? Inclusive, se eu quiser fazer coisas com outros, né? Com outras aplicações, assim como o Notion. Cara, você entendeu o poder disso? Eu simplesmente estou carregando uma outra aplicação chamada Notion que eu não criei. E eu simplesmente encapsulei. Fiz todo o jeitinho dela funcionar no desktop. E agora eu tenho uma aplicação do Notion funcionando no meu desktop. E, cara, eu posso vir e fazer as alterações dela ali que está show de bola. Outros que me perguntam, Mike, e esse seu desenho na tela aí? Muito bem, eu que fiz também. Peguei ideias de outras aplicações, fui juntando lá e botei ela no Electron. Então, no final das contas, quando eu ativo, é o Electron entrando na minha tela e desenhando durante a minha tela. E assim vai. Essa câmera, Mike, essa câmera é no Electron, você jura? Juro, nessa câmera também. Essa câmera que a gente está fazendo isso aqui é toda via HTML, CSS, JavaScript, feito pelo Electron. Você entendeu o poder do Electron? Pelo menos na minha vida, o Electron é sensacional. E eu tenho um monte de ideias e às vezes eu fico colocando. E aí, a minha pergunta para você é, qual é a sua ideia? Que ideia você vai ter agora? A gente viu aqui sobre o Node.js, vimos sobre o Require, o Path Resolve. Nós não vimos ainda, não precisou. Nós vimos sobre o processo, nós vimos sobre o NPM, sobre as dependências. Packs de JSON, Script, Electron e VT Miller, Browse Window. O que eu quero que você faça, se fosse possível, você relembrar ou tentar explicar, não sei para como que você vai fazer, você pode explicar em texto, explica para um colega, não sei. O que é que são essas coisas, assim como eu expliquei para você, para ver se você está entendendo. E aí, é o seguinte. Eu vou deixar para a próxima aula, para a gente poder ter uma respiração aqui sobre um tanto de conteúdo, de churrada de conteúdo que nós tivemos. Eu vou deixar essa barrinha de tarefas no Tray, para a gente colocar lá. Os controles avançados da janela, ou seja, quando eu clicar no Tray, ele abrir a janela, fechar a janela, esconder essa janela, tá? Criar, de fato, os ícones e o executável da aplicação, a gente vai fazer também na próxima aula. Só comenta aí um quero mais, para eu saber que você vai estar na próxima aula. E eu já estou vendo que tem uma galera muito top, acompanhando com a gente direto, e aprendendo e entendendo o motivo dessa playlist, que é dar muito conteúdo para vocês, muita coisa incrível que está vindo. E se liga que está vindo mais uma Maratona Dev, dessa vez focada no back-end, com um projeto sensacional, que se eu fosse você, não perderia por nada desse mundo. Está chegando aí, tá? E olha só, agora você no próximo nível. Coloque algum aplicativo que você fez, coleta ML, CSS e JavaScript dentro do Electron. Faz isso, tenta fazer algum outro aplicativo da internet que você usa muito, e acaba abrindo uma abinha no Windows, no Windows, no navegador, e bota ali, galera, o grande lance é você refazer isso, repraticar isso. E você viu que não tem segredo. Por enquanto não tem segredo. A gente vai dar um próximo passo, a gente vai avançar um pouco mais nessa tray. Mas, por enquanto, criar uma aplicação desktop é tão simples quanto foi apresentado nessa aula. Ó, se inscreva aí no canal, dá o seu like. Muito obrigado pelo seu carinho. Se você quer conteúdos mais como esse, eu te espero muito nas próximas aulas. Um abração do Maicão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.